Olá, meu nome é Cesar Brode e eu sou diretor de desenvolvimento regional do Linux Professional Institute aqui para o Brasil. Recentemente eu estive em Brasília, onde eu fiz algumas reuniões com o Ministério da Cultura, o Ministério do Planejamento, justamente para a gente ver no governo onde a gente pode fazer algumas parcerias para capacitação e certificação de profissionais em Linux e em softwares livres. Pensando um pouco como é que é a carreira do profissional de informática dentro da área pública. Enquanto estive em Brasília também, eu fiquei hospedado ali no escritório da Suzy. Um grande abraço ao amigo Ricardo Bimbo, que me cedeu esse espaço. A Suzy é uma grande parceira do LPI. Vocês talvez já saibam, há alguns anos atrás a Suzy abriu mão da sua certificação própria e optou por adotar as certificações do LPI. Então, automaticamente, se um profissional em software livre adquire uma certificação LPI, automática e gratuitamente, basta entrar na página da Suzy e procurar pelas informações por lá, também é um profissional certificado em Suzy. A Suzy adotou isso também, apesar de ser uma distribuição Linux, mas nos seus serviços de suporte, ela é agnóstica, ela dá suporte a grandes corporações, mas não só grandes também, mas ela dá suporte a qualquer distribuição Linux que tenha sido adotada por essa corporação. Eu tinha morado um tempo em Brasília, e quando eu saí de Brasília, eu deixei uma série de livros junto com, na casa do meu amigo Danilo. E eu fiquei hospedado agora, enquanto eu estive lá na casa do Danilo, e o Danilo me deu uma caixa dos meus livros para eu trazer de volta comigo. Eu acho que um livro, assim, só é bacana quando ele pode ser passado por outras pessoas, e as pessoas podem compartilhar o conhecimento adquirido através daquele livro. Então, normalmente, os meus livros eu passo adiante. Mas tem um livro em especial, que tem uma história, e essa história é que eu quero contar para vocês. Ali em 1988, 89, eu estava transicionando de uma carreira de analista de hardware para suporte de software. Depois, acabei trabalhando com várias formas de desenvolvimento de software, mas teve um livro que me foi presenteado por um professor da NCR, chamado Jim Wilde, que é, não é exatamente este livro, mas é este livro aqui, The Mythical Man Month. Essa, eu tinha ganho uma edição que era dos anos 70. Essa edição aqui é a edição de aniversário, que foi lançada em 95. O autor, o Fred Brooks Jr., ele era gerente de desenvolvimento de software da IBM, e foi o responsável pelo desenvolvimento da arquitetura do sistema operacional Barra 360. E nesse livro ele conta uma série de histórias, falando, assim, do problema do desenvolvimento de software, o que estava errado no desenvolvimento de software. Desse livro vem a parábola da mulher grávida, que ele fala que os projetos têm seu tempo, então, se não adianta colocar nove mulheres para produzir um filho em um mês, se leva nove meses para fazer um filho. Ele também diz que não existe bala de prata para resolver todas as questões de software, que cada caso é um caso, e a gente tem que entender o problema para realmente chegar na solução. Esse professor, Jim Wise, então, me presenteou com esse livro. Eu gostei tanto desse livro, esse livro, assim, mudou a forma como eu trabalhava com as pessoas na parte de gestão de projetos, e muito mais adiante eu pude aplicar uma série de práticas desse livro em equipes de desenvolvimento que eu coordenei. Eu emprestava esse livro para todo mundo. Ele era meu livro de cabeceira, então ele ia e voltava, até que um dia ele não voltou mais. Aí, eu acredito que foi ali por 2003, 2004, um outro amigo, André, que era dono na época da livraria Tempo Real, trouxe essa edição de aniversário para o Brasil. E eu, puxa, imediatamente peguei o livro com ele. Eu não tinha dinheiro para pagar o livro naquela época, eu fui pagar o livro para ele muito mais tarde. Mas, de novo, reli o livro, e aí, depois de uma série de outras aprendizagens, uma série de coisas do livro ficou ainda mais clara para mim, e foi na época que eu já estava envolvido com a questão do desenvolvimento ágil. O Manifesto Ágil tinha sido assinado ali em 2002, se eu não me engano. O Scrum já tinha sido apresentado na Conferência de Orientação a Objetos, a UPSLA, nos Estados Unidos, em 1995. E vários dos autores, autores e desenvolvedores e agilistas trabalhando como pessoa que trabalhava com os métodos ágeis reconheciam no livro do Fred Brooks que ele já tinha escrito coisas que tinham muito a ver com o que agora estava se falando em termos de Manifestos Ágeis. Aí foi ali por 2008, de repente o André me liga e fala assim, olha, eu estou com um livro aqui, tu gostaria de traduzir esse livro? Eu sei que tu gosta dele. Por um acaso, era o The Mythical Man Month. O livro foi escrito originalmente, ele foi compilado a partir de uma série de ensaios do Fred Brooks em 1970. Em 1995, para a edição de aniversário, o Fred Brooks escreveu um novo prefácio e mais um artigo adicional. E tinham artigos ali que eram de antes de 1960. E o Fred, assim, é um professor clássico da Universidade da Carolina do Norte. Ele tem uma escrita muito elegante. Então não bastava eu fazer uma tradução técnica do livro. Eu tinha que fazer uma tradução respeitando aquilo que o autor queria transmitir. Não só tecnicamente, mas na sua prosa, até eu diria assim, de certa forma assim, até quase que poética do livro. Aí eu comecei, eu sou cara de pau, quem me conhece sabe. Eu comecei a me comunicar com o Fred Brooks e eu traduzia para o português longos trechos do livro, traduzia de volta para o inglês e perguntava, Fred, dessa forma está correta? É assim que tu quis dizer? Algumas vezes ele dizia para mim assim, não, não, não. Tu foi para um lado completamente diverso do que eu queria dizer. É assim, assim, assim. Aí nós fomos nos comunicando e por fim chegamos ao resultado final do livro. Esse livro, esses livros que eu trouxe lá dessa viagem de Brasília, eu estou doando para o pessoal do Laboratório de Processamento de Sinais e Imagens da URGS, que tem sido grandes companheiros aqui na ajuda da divulgação e das atividades nesse período inicial que eu comecei do LPI. E também, claro, em função da minha filha e meu genro serem da engenharia elétrica da URGS, o que me proporcionou esse novo contato aí com a URGS, onde eu estudei Física, depois eu fiz uma matéria com uma aluna ouvinte de Engenharia de Software com o professor Marcelo Pimenta. Pois bem, eu estou doando esses livros ali então para que mais gente, pessoal que trabalha no laboratório, que tem interesse por essa questão de engenharia, de software, de desenvolvimento de uma forma geral e da história da computação no mundo. Então esse livro está autografado aqui pelo Fred Brooks, e ele fala aqui, para o César Brode, meu tradutor favorito. Porque quando o livro acabou sendo publicado no Brasil, o Fred me contou assim, olha, meu livro apareceu traduzido em vários lugares, mas nenhum tradutor me incomodou tanto quanto tu, e por isso eu tenho certeza que a tua tradução está boa. Aí eu tive a oportunidade de trazer o Fred Brooks para a Latino Air, não lembro exatamente o ano, mas se vocês procurarem na internet por Fred Brooks, Latino Air, vocês vão encontrar. E para meu grande encanto, assim, os outros palestrantes que a gente trouxe para a Latino Air foram pedir autógrafos para o Fred Brooks. O John Maddog Hall, presidente da Linux International, e hoje presidente do conselho diretor do LPI também, levou os livros para serem autografados, e eu só tenho esse livro autografado aqui pelo Fred Brooks, que agora não tenho mais, agora foi lá para o LAPSI, está indo lá para o LAPSI amanhã, porque o Maddog tinha comprado um livro a mais, como ele sabia que eu não tinha levado o livro e que eu era o tradutor, o Maddog me deu um livro de presente para o Fred Brooks assinar. Então esse livro aqui também, se eu tivesse me flagrado na época, deveria ter também o autógrafo do John Maddog Hall. Essa é a primeira parte da história. Logo mais eu conto outras histórias para vocês.